Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo Rocine Macedo também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você, colocador de pisto em bola de couro A maioria deles estão na cadeia, viu, Fábio? Bola de couro é muito feita em penitenciária Costurada a mão, hein? Também, Toinho Sou eu, Ben Satil Boneco candidato a Miss Universo Achei que ele já tava querendo escandadar pra eleição Olha só, ele revelou que é transexual Que é Miss Universo, seria Mister, não? Um mais um transexual no programa É Mister Universo? Mais um que tem você, né? Porque daqui a pouco eu vou revelar mais uns aqui Eita! Hoje é um dia de revelação Também CPI Brothers Fala, Rocine, beleza, galera? E hoje tá lotado, a gente tá com o Jonatas também O Marcos CPI, o Jonatas E também o meu amigo Marlon Olha lá, o Tite querendo aparecer do lado do Marlon O que falta aí, o sobra do outro Meu amigo, cabe você dentro da camileira do Marlon aí Pode ter certeza disso, cara Já estão entregando, né? O Marlon e o Jonatas aqui Já estão entregando que hoje o nosso bom de papo Será a banda Pele Morena, tá certo? Vamos receber hoje aqui também Raimundão, boa tarde, Raimundão Boa tarde, Rocinho Tudo bem? Tudo bem Vamos para o nosso filósofo baiano Pensamentos do Raimundão Qual o pensamento de hoje, Raimundão? Pensamento de hoje é o seguinte Pra você mãe Que tem filha E de repente sua filha tem namorado E ela, por acaso, por um ou outro motivo Ela não posta a foto dele no Facebook Tem algum problema nisso aí Ou ele é muito feio Ou ele é casado Boa, Raimundão Essa é útil, inclusive É utilidade pública Isso é de utilidade pública Verdade, Raimund Parabéns, muito legal Inclusive, já que você falou Nenhum, agora de mulher Eu tava fazendo Eu tava fazendo Uma analogia, cara E pensando Que Deus fez a mulher De uma forma tão perfeita Mas parece que o diabo Veio pra atrapalhar, né? É uma coisa louca Porque Vamos pensar direitinho, né? Deus fez a mulher bonita Com aquele cabelo lá A maioria das mulheres Tem aquele cabelo bonitão, né? Sedoso Mas no fundo No fundo Deus fez dessa forma O diabo veio E fez o cabelo, né? Quando fica sujo Fica feio Aquela ponta Aí o diabo pegou E inventou Aquela chapinha E o secador de cabelo O diabo faz tudo Pra sacanear Aí Deus fez a mulher Com aqueles seios bonitos Aí o diabo fez O miserável cair Os dois caem, né? Deus faz a mulher De forma perfeita Ele fez a mulher Com a fala mansa Doce Né? E aí o diabo fez a mulher Falar demais Né? Deus fez a mulher Rapaz Dócio Maravilhosa Mas o diabo Inventou a TPM Pra mulher, né? Pra ela poder Ficar brava Deus fez a mulher Com o corpo perfeito O diabo inventou O culote Inventou a estria Inventou todos esses negócios No fundo No fundo Eu acho que o diabo É gay É uma bicha invejosa Tem raiva da mulher Só pode ter, cara Porque ele faz tudo Pra atrapalhar a mulher Então Hoje Vamos Receber aqui No Bom de Papo Os bons de papo De hoje Uma parte Da Banda Pele Morena Que já tá aqui E o Vocalista Da Banda Pele Morena Andrinho Você me vira a cabeça Eu perco o juízo Deixo sem você Hoje não faz sentido Esqueço a letra Pergunto um passo Vem, vem, vem Vem cá Me deixa falar a verdade Vamos que vamos Vem cá Meu coração está batendo Forte de saudades Vem me beija Me beija Eu fico muito louco Me ama Que a gente faz na cama Assim Eu quero todo dia Pra sempre só você pretinha Me beija Eu fico muito louco Me ama Que a gente faz na cama Assim Eu quero todo dia Pra sempre só você pretinha Que legal Vem cá, Andrinho Um aplauso Andrinho Cara, que prazer Recebê-los aqui A gente estava há muito tempo Querendo chamar A melhor banda de pagode Do Espírito Santo Pra participar Do nosso bonde papo Aqui Mas o mais astral Estava muito ocupado Não podia Você não vale nada Esse programa Eu já estava tão feliz Esse programa Vai dar o que falar Você pode ter certeza Vai dar o que falar Tem muita história Pra gente contar Ou assim Eu acho que uma coisa Uma coisa importante Andrinho É rever o nome da banda Sabe Pele Morena Eu acho que não está Bem legal o nome Porque pelo menos Vocês estão três tons Acima do Moreno Não, e o bom O bom da banda Pele Morena Devia mudar o nome Pra cabelos, né Podia mudar o nome Pra cabelos Porque olha o estilo Do cabelo do Andrinho Do Jonathan Agora, olha o do Marlon, cara O do Marlon Cabe a banda inteira Dentro do cabelo dele Mas o cabelo do Andrinho O cabelo do Andrinho Parece com Parece com 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 Calopsita Se você quiser tacar o pandeiro Pode ficar à vontade Olha a lei do menor Andrinho, cara Agora, uma marca do show De vocês Agora, vamos falar sério, né Uma marca do show De vocês É a irreverência Inclusive, sua, né Você imitando Alguns artistas Nacionais, cara É verdade Em primeiro lugar Deixa eu te dar um beijo aqui, né Tem que ser assim Oh, bacana Porque tem muito tempo Que a gente não se vê Eu falo isso porque A gente tem uma certa intimidade Não, e quando eu te liguei Você diz Ele me abandonou Ele não liga pra mim O que eu ligo pra ele, né Se fosse pra mim Uma mulher bonita Um cara feio desse Mas então, assim, né É muito bacana A gente estar podendo Esse projeto bacana Que a gente está com ele também E quando a gente fala Eu falo do Pele Morena Às vezes os caras falam assim Não, mas você puxa muito saco Não, mas não É por causa disso mesmo Porque a gente gosta de viver A gente estava até falando isso Mais cedo aqui Que a gente gosta Dessa coisa da música Às vezes a gente coloca Um pouquinho de 50% de paixão E a outra junto com a família, né Mas pro grupo Isso é de uma forma assim É inexplicável E eu gosto muito Dessa coisa De trazer um pouco do humor De falar um pouco de amor É porque esse sacana Já começou a participar De shows com a gente Comigo, com o Pedro Mansa Ele participou de alguns shows Só dá um tom aí Pra galera de casa Faz Alcione um pouquinho Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Tocar por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao teu dispor Por um segundo De amor Muito bom, cara Muito bom Alcione Se você ligar pra Alcione A Alcione vai achar que é ela Eu falo pra ela Vamos fazer o seguinte Tem mais imitações aqui Tem mais música O papo vai rolar aqui Muito gostoso Com o Pele Morena Os meninos Olha, Rocine Esse bico que ele fez Dá pra pôr na feijoada Vamos ali com Charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Monta agora Fala aí, Toninho Agora Qual é a diferença Entre a moto E a privada? A diferença entre a moto E a privada, Toninho? Não pode falar essas coisas aqui não Olha o horário, hein, Toninho? Privada é tranquilo Então tá bom Daqui a pouquinho você vai saber do segundo bloco Já já a gente volta com mais Pele Morena Andrinho CPI Brothers Fábio Flores Toninho Toda a galera do Bom de Papo Já já a gente volta Vamos ali com Pele Morena Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Volta 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 Te amo Acerta menino Olha quem tá aqui comigo, pessoal A doutora Juliana da Acerta Doutora Doutora O que você trouxe pra gente hoje? Toninho Hoje eu vim falar de sorriso Mas vim falar de sorriso com segurança Você que tá em casa Já passou por aquela situação desagradável De ter vergonha de sorrir Vai dar aquela gargalhada E põe a mão na frente da boca Ou ficar com vergonha Da sua dentadura soltar E você passar aquele vexame Não precisa mais disso, né? Já falei aqui da prótese fixa Que é aquela com 4 a 6 implantes Você fixa a sua dentadura E hoje eu vim falar de mais uma opção E uma opção mais barata É, mais barata Com apenas dois implantes A gente consegue fixar melhor a sua dentadura Então ela tem duas entradas na dentadura Que você consegue apoiar nesses dois implantes E você fica com a mastigação melhor E o sorriso perfeito também Não perca tempo Venha fazer uma avaliação na CERTA Liga pra gente agora No 33 15 21 25 Ou pelo nosso site também www.acertodonto.com.br E venha fazer uma avaliação As condições de pagamento estão incríveis E chegou a sua hora de realizar o seu sonho Liga agora Diz que tem amor no coração Diz que isso não é uma ilusão Que eu sempre vou te ter Olha meu amor Olha meu amor Olha meu amor Venha pra mim Entrego minha vida a você Meu amor já não tem fim Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Pele Morena Andrinho aqui comigo O Marlon O Jonatas ali com o CPI Brothers E os meninos do CPI Brothers Acompanhando Só o Raimundão que tá olhando ali O CPI ainda tá fazendo a segunda voz Ali que eu tô vendo Tá fazendo um back vocal Mas o Raimundão tá só olhando Raimundão é a beleza da banda Fazer back é com ele mesmo Eu sei o que? Fazer back Só admirando os caras Só admirando os caras Bacana Agora Vamos logo na resposta da charadinha do Toninho Vamos lá Toninho Responde aí cara Qual é a diferença da moto pra privada? Qual é? A moto você senta pra correr A privada você corre pra sentar Boa, boa, boa Essa foi boa Essa foi boa Valeu Tô tão pesado Foi legal Agora Andrinho O sucesso de um pagodeiro Ou de um grupo de pagode Se deve Não se deve Às músicas que tocam À quantidade de rádios que tocam A música deles não Normalmente se deve À quantidade de pensão Que o pagodeiro paga Eu nunca vi um cara Pra pagar mais pensão Do que pagodeiro Pagodeiro é jogador de futebol É um negócio impressionante Não, mas engano certo Quem é do grupo Que paga mais pensão? Você, o Jonathan O Mano A gente aí tá em 33 E um ponto 33 Alguma coisa assim Porque eu tenho filho O Jonathan também tem O Marlon tem uma filha Porque pensão Que é coisa que dá cadeia De verdade Agora vamos voltar Com o negócio das imitações Você faz Alcione Você faz outro também Faz o molejo O molejão Então Andrinho e o Leonardo Foi a primeira imitação Que eu fiz A gente inclusive sacaneou Uma vez com o Andrezinho Foi lá Chegou no pirão Tava lá no pirão O Andrezinho Tava lá no pirão Com o Gustavo O Andrezinho do molejo O Andrezinho do molejo Tava separado O Andrezinho tava lá Era o aniversário do pirão Tava todo mundo lá na farra Eu, Pedro Manso Aí chegou o Andrinho Rapaz aí eu cheguei Pra eles Irmão é o seguinte cara Eu não queria te falar não Mas o Anderson tá aí Aí o André Comecei essa meu irmão Comecei essa Eu digo é Vem cá Anderson Aí rapaz Esse bicho veio Pegou o microfone Começou a cantar Aí perdeu a moral Na hora a cara dele mudou Foi mais ou menos assim Esse samba é bem quente E alegre O povão Segura a galera Na palma Esse samba é bem quente E alegre O povão Segura a coisa linda Alô Andrezinho da cidade E de paparaparou Igual demais É muito bom Esse sacana Tem outros também Ah tem uma galera Na realidade assim Eu acabei Pegando esse gancho Por causa de você Por causa do Pedro também Que já me incluíram Nessa onda do humor Você terminou aparecendo Na TV Nacional Aqui no próprio SBT Verdade O Pedro cavou o espaço lá E você foi no Eu fiz uma participação No Dez ou Mil Que eu cantei uma música No Ratinho Aí logo em seguida A produção do O Pedro lhe deu Mil Lá no Dez ou Mil Se ele não desse Eu dava uma cacetada Eu acabava com a vida dele Mas aí cara Aí logo em seguida O pessoal do Máquina da Fama Me chamou Me chamou pra gente Pra fazer uma participação E nem eles acreditavam Falaram Pô um homem Vai fazer Alcione Não isso não vai dar certo não Não mas não é tão homem Assim também né É quase né E aí acabei Participando do programa Ganhei o programa Graças a Deus E aí logo em seguida Depois o programa do Ratinho Me chamou de novo Porque a Lucimara viu Viu o vídeo Falou Pô traz o Andrinho de novo Eu quero ele aqui Aí fiz uma participação Mas já tava caracterizado De Alcione Vamos sair um pouco Da imitação E vamos pra época Do Áurea do Pagode No Brasil Que foi os anos 90 né Os anos 90 Assim foi uma chuva De vários sucessos Eu trabalhava em rádio E eram vários sucessos Do Pagode Vamos fazer um poporri Assim de alguns sucessos Que o Pelo Moreno Que o Pelo Moreno troca nos shows De outra Sucesso daquela época Do 90 Inclusive eu tava até Há uma semana atrás Tava até com o Salgadinho A gente tava falando sobre isso Né Numa casa de show E aí aquela conversa vem A gente acabou Ele falou Pô Andrinho Fica aqui pra você fazer Uma música comigo Eu acabei fazendo A participação com ele Lua vai Vamos nessa Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Vamos lá Vai dizer Que se ela for Eu vou sentir saudades Dos velhos tempos Que há felicidades Reina vem nossos Pensamentos do ar Caramba, muito legal Eu queria fazer um desafio Pra você, cara Você podia cantar Uma música do Netinho Daquela Coab City E fazer aquela sambadinha dele Aquela sambadinha marota? Agora Pode ser agora? Vai lá Agora, vamos nessa Mala Estampolini Meu produtor musical Jonathan Silva Meu batera Que é mais ou menos assim Que lindo, mano Olha, eu tô muito feliz De estar aqui com vocês Tá, mano? Ô, Cine Vamos que vamos, querido Vamos embora Vamos nessa Vai ficar legal Pagode na Coab Que lindo É, tamo aqui Papo da gente Bate palma aí, gente Vem cá Vem cá Vamos ver o que o Tonho arrumou No bondinho pro riso Nas ruas da grande vitória Já, já a gente volta Vamos lá Acuinha, menina O bondinho pro riso E hoje no bondinho pro riso Nós encontremos Um cara que vai fazer Uma imitação, é isso? Exatamente Qual é o seu nome? Sebastião Companheiro Sebastião Gostaria de dizer a você Que sua imitação Tem que ser muito boa Pra pessoa de casa Perceber O quanto você sabe imitar Com a minha escolha de trabalho Já começando mais um improviso Com o Tonho dos Toros Oi É boa ou não é? Quem gostou Bate palma aí Agora vamos fazer Silvio Santos direito Do jeito que é parceiro A minha escolha de trabalho Já começando mais um programa Silvio Santos O programa hoje tá sensacional Oi Vai Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Vai auditório Começar o auditório Hoje tá Assim Sensacional Hoje no S&P Você não pode vender Ele treina os coros Com o improviso Vai tá sensacional Tá espetacular Oi Aê 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 Sensacional Aê É mas Hoje a gente pegou pesado Porque um imitador desse aqui Botar um cara que imitou Mais ou menos O Silvio Santos Mas também ele não é profissional O Andinho é profista Ele já é humorista Nesse negócio É Vamos fazer o seguinte Convidar você de casa Pra assistir o show Eu, Rocinho Macedo Tonho dos Coros Fábio Flores Dilma Rousseff É A presidente Dilma Vai tá lá No Coronel Picanha No Ilha e o Ilha do Caranguejo Coronel Picanha e Ilha do Caranguejo É um restaurante só Ali em Jardim Camburi A gente tá fazendo uma temporada lá 99837 99837 6092 É o telefone Pra você reservar a sua mesa Reserva agora Porque tá lotando Tá dando duas sessões lá, hein, meu irmão Lotando Nessa sexta-feira Você não pode perder Show em Proriso Com Tonho dos Coros Rocinho Macedo Fábio Flores E Dilma Rousseff Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar esse bloco Com mais pele morena Vambora Já já a gente volta Aqui no Bom de Papo Uma música Com a produção do meu amigo Marlon Stefanini Ficou mais ou menos assim Vambora Para de falar Ó língua de trapo Tudo que acontece Você chega pra contar Se liga no meu lance Vem nesse balanço Isso é um vestiço Que chega pra ficar Para de falar Ó língua de trapo Tudo que acontece Você chega pra contar Se liga no meu lance Vem nesse balanço Isso é um... Para de falar Ó língua de trapo Tudo que acontece Você chega pra contar Se liga no meu lance Vem nesse balanço Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E entrego o corpo e a alma pra você Legal demais! Bom de papo de volta aqui com o Pele Morena, Andrinho, toda a galera do Pele Morena... Quer dizer, todo não, tem dois ali. São quantos componentes o Pele Morena? Na realidade nós somos em três, mas tem uma banda por trás pra fazer todo aquele negócio. Claro, os principais são vocês três aí, que são os donos da banda. Os problemas ficam pra mim e Marlon e John. Pra mim e Marlon e John. E o dinheiro também, a maioria do dinheiro também. Não, não, dinheiro, eu não consigo enxergar esse dinheiro, na boa. Não consigo ver. Enxergaram ainda não, né, Diário? Qual o maior sucesso do Pele Morena, Andrinho? Olha, eu falo que a gente não tem uma música definida, mas a gente tem vários sucessos. Eu acabei de cantar, agora com uma regravação que a gente fez, Volta Pra Mim. Uma música também que tocou muito nas rádios foi Ligo Rádio, que é ao menos Ligo Rádio. Você Me Faz Bem, que foi uma das primeiras músicas que a gente gravou. E assim, então são três, quatro, cinco músicas que a galera se identifica bacana. E quando se trata pra falar de amor, aí que o povo mergulha mesmo. Cara, esse cara, ele tem uma peculiaridade, assim, impressionante. Esse cara cresce no palco, ele é pequenininho, né? Mas esse cara em cima do palco, ele parece um gigante, cara. Ele mostrou aqui dançando o netinho do Negritude, mas esse cara é impressionante. Ele cresce muito no palco, que é uma coisa que me impressiona mesmo. Mais um desafio pra você. Mais uma imitação lá dos anos 90. Krigo! Krigo? Pode ser? Vamos nessa, Rossi. Eu não tenho... Não, pode ser, pode ser, querido. Vamos nessa. Aqui. Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar E as nuvens do céu Beijavam a azul do mar Aê, cara, muito demais. Agora mais um desafio. Esse agora é o desafio que eu gosto. Você vai quebrar. Você vai fazer uma pegadinha. Agora. Você vai ligar pra um dono de uma rádio. Sim. Dono de uma rádio aqui de Vitória, mais precisamente de Vila Velha. Sim. Uma rádio que só toca música eletrônica. Só toca música jovem. Só música eletrônica, música jovem. Você vai ligar dizendo que é o Anderson do Molejo. Massa. O Miguel Trez o nome dele, tá? Uma rádio que nunca tocaria Molejo. Nunca. Enquanto você liga, eu vou entrar no personagem. Entra no personagem aí, vai. Alô? 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 Oi. Oi, tudo bem, irmão? Quem tá falando? Ô, parceiro, aqui quem tá falando é Anderson Leonardo do Grupo Molejo. Tudo bem com você? Alô, meu cumpadi. Liga de novo, liga de novo, liga de novo. Tá bravo, mano. Liga de novo, liga de novo. Porra, rapaz, que mal educação é essa? Miguel Estréis, pô. Miguel Estréis. Alô? Alô? É o Miguel que tá falando? Ô, Miguel. Miguel, aqui quem tá falando é Anderson do Grupo Molejo. Eu cheguei hoje aqui no Espírito Santo e eu tô fazendo um trabalho de divulgação, meu cumpadi. Que que é isso? Você tá me escutando, irmão? Alô, meu padrinho. Você tá me escutando, meu cumpadi? Rapaz, rapaz, você tá fazendo palhaçada, rapaz? Rapaz, não é palhaçada, rapaz. Aqui quem tá falando é Anderson Leonardo, meu cumpadi. Aí liga de novo, liga de novo. Porra! Liga de novo pra esse canário. Pai, que cara estressado, velho. Você é o Miguel Estréis? Pai, fala isso. Oi. Ô, meu cumpadi, pô, que que é isso? Que falta de educação é essa sua, meu irmão? Pô, falaram pra mim. Liga pro Miguel, meu cumpadi. Não, rapaz, detesto a sua música, pô. Não, o que que é isso, rapaz? Você detesta a minha música. Olha pra você, ó. Oh! Oh! Ô, Miguel. Ô, Miguel. Ei. Miguel? Fala. Quem tá falando aqui, rapaz, é o Rocine, rapaz. Você é... Não, rapaz, não é nem o Anderson, não. Quem tá falando aqui é o Andrinho, que é um amigo meu do Pele Morana, que imita o Anderson perfeitamente. E a gente lembrou de você pra te sacanear, mas você ficou bravo demais, cara. Não, rapaz. Bom, um abraço. Não, rapaz. Porra, tomando. Eu achei, rapaz. Se tivesse alguém conhecido, eu tô com as pessoas aqui na minha santa, vai, vai, se... Meu irmão, um abraço pra você. Sucesso aí na rádio. Grande sucesso. Valeu, tchau. Tô te esperando aqui, seu safado. Tá, a gente vai aí sim. Um abraço. Tchau. Caramba, velho. Mas isso que é o bom da pegadinha, né? O cara não sabia que me ia estressar tanto assim, não, cara. Eu odeio você e sua música. Odeio você e sua música, foi demais, cara. Matou a pau, cara. Muito bom, muito bom. Agora, segunda-feira, o Gegê do Cavaco, que é meu grande amigo, amigo de vocês, cara das antigas do pagode aqui do Espírito Santo, ele mora na Suíça, né? Ele esteve aqui, deu uma entrevista pra gente, veio ao Brasil, ele agora é pagodeiro gospel, né? Canta música gospel, é pastor e tal. O Pelo Moreno também canta pagode gospel? Tem, tem. A gente gravou uma música bacanérrima, né? E até fazer um pedacinho pra vocês, vamos lá? E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Bacana Boa demais, hein, cara? Parabéns A gente agradece demais por vocês terem vindo aqui, cara, tô muito feliz por vocês terem vindo, realmente A melhor banda de pagode, eu não pôde vir, como eu falei, mas é mais astral Brincadeira, sacanagem Vamos mandar um abraço também pra galera do Mais Astral Vamos fazer o seguinte, você vai pra lá e encerrar com a galera Eu queria te agradecer mais uma vez Obrigado, Marlon Obrigado, Jonathan Obrigado toda a banda do Pelo Moreno Um abraço de todos os fãs do Pelo Moreno Que estão assistindo o programa agora com a gente aqui A gente que agradece você Eu sou suspeito de falar com você que eu sou seu fã, irmão É assim que é verdadeiro É, eu fico muito à vontade de estar do seu lado Às vezes quando me convidaram eu falei Pô, agora, vamos fazer Parabéns, sucesso, vamos pra dentro Tamo junto, a hora que precisar Beleza Tamo aí Vamos lá que vocês vão encerrar lá Se um vazio você sentir E a doença não souber o nome Não precisa ter piriri Vá comer que é fome Hoje você vai ficar Nesta quarta-feira com Imóveis em Foco Logo após o Bom de Papo aqui Vamos encerrar com o Pelo Moreno CPI Brothers Obrigado, Fábio Obrigado, Toninho Um abraço pra você de casa Fica com Deus Amanhã a gente tá de volta com fé em Deus Vamos lá, meninos Vamos nessa Vamos lá E a galera lá do Morro do Salgueiro de Miguel Tá querendo balançar A torcida do Corinthians e o meu bastardo também Tá querendo balançar E o povo do Norte é de chachado Que é o quê? Bora, Rocine! Querendo balançar Não bate o estado de vitigar Tá querendo balançar Brasileiro que vira raça O pagode é o canto da massa Tá plantando até bananeira, Fábio É José João, é Ferreira Mas ninguém me reconhece com um grande cidadão Tchau!